Pessoal, a dança das cadeiras, esse negócio de colocação de partido para a disputa das eleições de 2022 está ficando frenética, né? Vocês sabem, o prazo para se entrar num partido para disputar a eleição de 2022 é dia 2 de abril, daqui a duas semanas. Então a coisa está ficando realmente crítica neste momento. Vamos entender o que está acontecendo. Essas várias notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Anderson R., Carlos e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como eu falei para vocês, faltam duas semanas para o prazo. O prazo vai ter dia 2 de abril para você estar filiado a um partido para disputar a eleição de 2022. Então, como você tem essa série de alianças sendo tramadas por aí, você chega nessa situação de que começa a esquentar a coisa aqui, né? Por exemplo, do lado da esquerda, o PT já estava achando que com o Alckmin ele ia conseguir derrubar Bolsonaro, ia conseguir ganhar no primeiro turno o Lula, né? Lembra? Eu expliquei para vocês essa jogada do Lula de colocar o Alckmin como vice. É uma boa jogada, na verdade. Por quê? Porque atrai justamente o pessoal de centro, o pessoal mais moderado. Essas pessoas gostam do Alckmin. Então, o fato de que... Lógico, os petistas não gostam do Alckmin, mas os petistas vão votar no Lula de qualquer jeito, não tem alternativa. Quem vai ganhar a eleição é quem conseguir trazer o meio, a centro-esquerda, a centro-direita, não é os extremos. Os extremos já estão decididos, quem é de esquerda vai votar no Lula, quem é de direita vai votar no Bolsonaro. Agora resta aquele centro ali que o pessoal tem que conquistar para ganhar essa eleição. E essa jogada de colocar o Alckmin foi uma boa jogada, por quê? Porque atrai esse pessoal. Muita gente pensando assim, ah não, se o Lula fizer muita besteira, o pessoal vai fazer o impeachment, o Alckmin entra no poder. E eu já falei para vocês que isso é um erro, não vai acontecer isso, não vai ter impeachment do Lula, porque o STF não deixaria de forma alguma. Então, é na verdade um cara que vai ficar ali apenas como figura decorativa, não vai fazer nada no governo, e o governo não vai ter nenhuma moderação no governo Lula, todo mundo sabe disso. Eu mantenho para vocês ainda, que aliás, isso é uma coisa que me preocupa quando eu leio essa notícia aqui, porque o que eles estão dizendo aqui é que o fato de que o Lula não tem mais chance no primeiro turno, segundo as pesquisas, já está, certamente vai para o segundo turno, isso é tudo que o Lula quer evitar, não basta só o Alckmin, tem que ser alguma coisa mais forte. Então, começando a tentar atrair outras pessoas para essa, digamos, grande chapa do Lula aí, né? A Semi Neto, Ratinho, e, olha só, FHC e José Serra, olha que coisa, hein, gente? Vai fechar a tesoura totalmente, já pensou em entrar nesse conjunto aí, FHC, Serra, do lado do Lula? Pronto, né? Ninguém tem dúvida disso mais, mas enfim, fica mais do que claro aí quanto são próximas essas pessoas, né? E aquilo que eu falei para vocês, para o PSDB, eles têm que apostar tudo na vitória do Lula mesmo, porque o PSDB como partido, se Bolsonaro ganhar em 2022, ele tem toda a chance de ganhar, é o mais provável de acontecer de fato, o PSDB deixa de ter sentido, o PSDB sempre foi um grande partido, porque era oposição ao Lula, agora não vai ser mais, não vai ter mais nenhum propósito, então, no final das contas, eles têm mesmo que apostar em tudo para Lula ganhar, é melhor para eles que Lula ganhe do que que Bolsonaro ganhe, né? Então, é isso que eles estão fazendo, né? Estão trazendo todo o PSDB para o Lula, e mesmo com isso, o que o Lula está vendo é que o PSDB, a PT e o PSDB não vão ganhar essa eleição, né? E se não ganhar no primeiro turno, no segundo é muito menor a chance. Aí, o que eles estão falando aqui? Que, olha só, se João Dória desistir, pode ser que o PSDB entre totalmente nessa história aí, apoie diretamente o Lula nessa história inteira, porque o que está acontecendo é que o Eduardo Leite vai pelo PSB, pelo PSD, o João Dória desistindo da corrida ao palácio, ele pode liberar a FHC e desobrigá-los de entrar nessa canoa do governador gaúcho, ou seja, eles ficariam no PSDB, se não tiverem que apoiar a Dória, e daí poderiam fazer um acordo com o Lula, né? Olha só até onde está indo isso daí. Mas eu já falei para vocês que o que me dá medo nessa história toda aqui não é nem isso. Enquanto tiver o Lula como cabeça de chapa, não tem chance nenhuma, não fico preocupado com isso. O meu medo é eles inverterem isso, é lançar a chapa, ser Alckmin para presidente e Lula para vice. Aí sim a coisa fica complicada, porque vai atrair muita gente do centro, porque o Alckmin agora é candidato a presidente, o Alckmin é um cara que ainda tem uma imagem de bom governador e coisa e tal, apesar das inúmeras denúncias de corrupção e coisa e tal, PSDB e PT é basicamente a mesma coisa, mas ele ainda tem uma imagem relativamente limpa no eleitorado, né? Tem muita acusação e coisa e tal, mas é ainda relativamente limpa. E o PT, os votos do PT vão continuar sendo na dupla, por quê? Porque o Lula está de vice. É a saída lá da Argentina que eles fizeram, e lá na Argentina deu certo, e eu temo que se eles fizerem isso aqui no Brasil, existe uma chance disso dar certo também. Bem, então, o que eu estou vendo, o que o pessoal está falando aqui, um Alckmin só não dá, talvez tenha que fazer a inversão da chapa, botar o Alckmin como presidente. Vamos ver, né? Por outro lado, eles estão preocupados do Bolsonaro usar a Michelle, né? Como, na campanha deles, usar ela como para atrair votos, né? E, de fato, o que acontece é, a imagem da Michelle é muito boa para a campanha de Bolsonaro. Ela é uma pessoa que faz um contrabalanço muito bom ao Bolsonaro, que é visto como um cara meio tosco, meio truculento e coisa e tal. A Michelle não, ela tem uma preocupação social muito grande, ela tem uma visão social muito grande, então ela faz esse contrabalanço com Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro não precisou de nada disso para ganhar a eleição, de fato. Mas eu já avisei para vocês, a eleição deste ano não vai ser igual a de 2018. Não vai ser tão molinha, não. Então, talvez seja realmente uma estratégia muito boa para Bolsonaro usar a Michelle de forma mais incisiva na campanha como alguém para contrabalançar Bolsonaro, né? E, principalmente, numa área que Bolsonaro tem realmente muitos problemas, que é justamente o voto das mulheres. Se você olhar as pesquisas, as pesquisas são roubadas, você sabe. Mas se você pegar, pelo menos, a tendência da coisa, e isso eu acredito que seja verdadeiro, você tem muito mais homens votando em Bolsonaro do que mulheres. Bolsonaro ainda tem uma dificuldade de atrair o voto feminino. E, nesse ponto, se a Michelle participar mais diretamente da campanha, isso pode ser uma coisa que ajude muito o Bolsonaro, né? Bolsonaro não... Pelo que está dizendo aqui o Noblal, o Bolsonaro não quer isso. Ele não quer, provavelmente, porque ele sabe que, no momento que ela começar a participar de campanha, vão tentar jogar lama nela, né? A coisa... A gente sabe que campanha não é uma coisa bonita. Vão tentar jogar qualquer coisa lá. E isso, certamente, não é uma coisa bonita de ver, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Bolsonaro ganharia muito fazendo isso, realmente contando mais com o apoio da Michelle, né? Além disso, tem duas outras novidades aqui que são bastante significativas. Primeiro que o Lula está dizendo que o Congresso está deformado e coisa e tal. Repara como é que o Lula é o cara do estabelecimento político, né? O que ele está reclamando? Que nas eleições de 2018 entrou muita gente da direita, muita gente que é conservadora e coisa e tal. Houve uma reforma muito grande do Congresso, muita novidade no Congresso. Isso, para Lula, é que ele está deformado. Ele não pode, não sei o que... Ele quer a política tradicional, ele quer aquele establishment político de sempre, né? Ele quer esse tipo de coisa. Enfim, o Pacheco respondeu a ele, mas é aquele negócio que eu falo para vocês. Lula não tem chance. Esse negócio todo que eles estão fazendo, fazem essa coisa toda em cima do Lula para tentar tirar voto do Bolsonaro. Não tem chance, no final das contas. Uma outra coisa que é mais preocupante é a questão da Damares no Amapá, na vaga do Senado, né? O que está acontecendo? O Alcolumbre... O Bolsonaro queria que a Damares se candidatasse ao Senado em São Paulo. Ela ganharia com muita facilidade. Aliás, ela ganharia em qualquer estado que ela se candidatar. Mas ela quis se candidatar no Amapá para tirar a vaga do Alcolumbre por causa da questão do André Mendonça, né? Vocês lembram? O André Mendonça ficou um tempão sendo cozinhado pelo Alcolumbre e coisa e tal para não entrar no STF. Acabou que não adiantou nada. E a Damares ficou muito chateada. Ela é evangélica também, tal como o André Mendonça. E com isso o Alcolumbre entrou na mira dela, né? E aí o que acontece? Os partidos aliados de Bolsonaro no Amapá, que é o PL, o PP e os republicanos, eles todos lá no Amapá são coligados com o Alcolumbre. E aí todos eles fecharam a porta para a Damares. Não aceitaram a inscrição dela em nenhum deles, né? A gente tem duas semanas ainda. Dá para fazer acontecer em duas coisas nesse meio tempo. Coisa 1, Bolsonaro fazer pressão em cima desses partidos. Você lembra? Havia um acordo que Bolsonaro entrou, aceitou para entrar e coisa e tal, que envolvia esse tipo de situação. Ele pode muito bem lembrar lá para o Valdemar da Costa Neto, lá o dono do PL, que olha só, o acordo era que eu ia indicar senadores. Então, resolve o problema lá no PL do Amapá que eles não estão aceitando. Isso é uma coisa. A outra coisa, ela pode se candidatar para um partido menor, né? A única dificuldade nesse caso é que ela não teria muito tempo de campanha na televisão. Mas, sinceramente, nessa eleição isso faria muito pouca diferença no final das contas. Essa eleição vai ser muito mais em termos de internet, de informação descentralizada do que propaganda eleitoral. Ninguém assiste mais isso. Ainda mais hoje em dia que você tem YouTube, tem Netflix, tem um monte de coisa. No momento da propaganda eleitoral, o pessoal muda a televisão, ninguém vai querer ver esse troço. Então, sinceramente, eu acho que o Alcolumbre comprou uma briga grande. Ele está achando que vai conseguir se reeleger. Eu duvido. Se tem um lugar que eu aposto que alguém ganha essa eleição, é a Damares lá no Amapá. Com certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.